O mercado evolui. A pergunta é a seguinte, faz sentido recomprar a ação para uma empresa? Tudo depende. Se o PL estiver baixo, vamos supor que o PL, preço, lucro, tax e índice, esteja em valor de 4. Beleza. Isso significa dizer que eu tenho uma rentabilidade, se eu recomprar minha própria ação, de 25%, LP invertido. Beleza? Bom, botou isso na sua mente. E aí, faz sentido recomprar as ações? Claro que vale. Vale a pena tomar uma dívida emprestada. Vamos supor que a taxa de juros esteja em 8,5% e a taxa de juros de longo prazo esteja, vamos supor, em 10%. Exemplo, tá? Não estou falando que é isso daí, não. Mas vamos lá. Vamos supor que a taxa de juros de longo prazo, ou seja, o custo da dívida esteja de 10%. Ah, então vale a pena tomar dinheiro emprestado a 10% e recomprar minhas próprias ações, porque ela me produz uma rentabilidade de 25%. Faz sentido, não faz? Faz. Faz muito sentido. Então, fique esperto e se pergunte o que eu quis dizer com este vídeo. A pergunta é, o que a empresa vai fazer com essa recompra de ações? Ela vai queimar ou vai jogar de novo no mercado? Fique esperto, obrigado. Tudo faz sentido para a cabeça dos homens.